Bom dia galerinha, mais uma vez Loja Pé da Serra e hoje eu vou estar mostrando umas coisas antigas aqui do Corvo de Onça Construções antigas no meio da mata perdida, estou na mata bem, bem na profundeza da mata mesmo E estou, meu nome, hoje eu vou estar mostrando umas construções antigas aqui abandonadas E você vai ver como a natureza castiga as coisas que o homem faz Vou estar dando a falsa e ver aí Estou na mata aqui, ó, mata fechada mesmo, estou dentro da mata mesmo E vou estar mostrando a vocês umas construções antigas Olha, vem aí, que coisa linda Só a natureza Hoje, domingo, março, meio de março Deixa eu estar mostrando aqui, estou no meio da mata Isso aqui, pessoal, na antiguidade Isso aqui era um engenho, um engenho de cana, essas coisas noicanas Tinha Deixa eu mostrar aqui, umas construções aqui E quero pedir aqui no tempo Ó, e tijolo manual Isso aqui que eu estou mostrando É um sangrador de uma barragem onde passa água, tá vendo? Água saia naquele quadrado ali, ó Ó, ela vem aqui Aproxima-nos esse morro aqui todinho E você vai ver o que aconteceu Isso aqui é tudo tijolo manual, até embaixo, tá vendo? Ó, tudo tijolo manual Isso aqui tem em torno Eu vou me aproximar Eu não posso dizer assim, afirmar A gente não pode afirmar Que a gente não viveu na época, né? Nem a data que fez isso aqui Tem em torno de mais de 100 anos Isso aqui, essa parede aqui Parece até conversa Mas tem em torno de 100 anos Só a minha família mora aqui já Acho que uns 70 anos Há 65 anos E já não existia mais essas barragens Já estavam desativadas E fazia longo tempo Agora eu vou mostrar a intensidade a você O que o tempo fez Ó, onde eu tô passando aqui Já é uma fenda que caiu Aí eu tô passando aqui Vamos descendo aqui devagar Pra você ver E é maravilhoso Quanto povo não custou pra construir isso daqui? Imagina Ó Isso aqui é um paredão Ele vai até ali, ó Tá vendo as pedras ali? Ó, já pôs ali pelo canto, ó Ali afora Tá fechando aqui Pra dar uma sustentação melhor Ó Aqui a parede, ó Show de bola Bem rústico mesmo Tá vendo como daquela época Deixa eu tá mostrando aqui Ó Isso aqui Essa mata aqui tem em torno de uns 80 anos de idade já Essa mata em torno de idade de 80, 90 anos Aproximadamente É isso aí Aqui, ó Isso aqui era o paredão Um pedaço dele, tá vendo? Ele se inicia aqui, ó Você viu aquela comportazinha que eu mostrei lá Onde passa água Pronto Agora Eu vou descer Eu vou descer E vou mostrar o outro lado desse paredão Vou observando aí pra vocês verem Eu vou descer Veja o que a natureza fez Veja a altura que é isso aqui, ó Tá vendo? Não tem Não tem Deixa eu ver Três metros e meio de paredão, não Não tem nada Tem uns três metros de paredão aí E altura Pronto, agora eu tô descendo Veja a intensidade Que a água faz com o tempo Esse paredão vem aqui, ó Pessoal Quando eu tô descendo Pode ver, ó Ele vem aqui, ó Quando eu tô descendo aqui, ó Entendeu ali? Ele vai passar Quando eu tô descendo Não tem esses pés de mata aqui, ó Grande Eles descem aqui Deixa eu mostrar a intensidade Agora vocês descem aqui Veja Veja O que a água fez Pronto Já tô aqui bem embaixo dele, ó Aqui esse pedaço caiu, tá vendo? Olha o tijolo manual aqui, ó Vou abrir bem aqui pra você ver Aqui, ó Tijolo manual, ó Tá vendo? É o tijolo manual Isso aqui é um Um pedaço que se destacou Lá de cima e caiu Aí vem Vem Olha Ele vem aqui, ó Deixa eu mostrar bem a você aqui Veja a profundidade Que era isso aqui Olha aqui, ó As pedras empilhadas Uma em cima da outra Olha o empilhamento de pedra Tá vendo? Isso aqui era O paredão Ele lá de cima Tá na altura que a gente tá Tá lá em cima Aí você vê Deixa eu girar pra aqui Aí eu tô passando em cima De uma pedra aqui Que a erosão cavou com o templo Água passando Isso aqui é o rio que passa Aqui nós tomamos um banho Coisa e tal Com um churrascozinho Em cima da pedra ali, ó É tudo limpinho Tudo organizado Vou mostrar o outro lado agora Vamos lá pra você ver Isso aqui era uma barragem E na época se fazia Pra molhar as canas Molhar as plantações que tem aqui Que aqui tem muita plantação No Corvo de Onça Aí Agora eu vou subir o outro morro Agora eu tô no outro lado Subi o outro morro Olha o caminho E vou mostrar a você lá O outro lado desse paredão Você vê a dimensão Tem em torno de 100 Cento e poucos metros Um lado ao outro Veja se o tempo castigou A altura Ali embaixo tá passando o rio agora Que antes passava em cima, né? Aquele sangrador lá em cima Onde eu mostrei a você E se for calcular agora Essa altura aqui A de lá E a erosão do rio Tá aproximadamente Quase 20 metros de altura A erosão Causou, ó A profundidade A altura dos pés Que tá Não é brincadeira não Deixa eu subir aqui Ó Show de bola Aqui, ó Tejouro manual do outro paredão Tô em cima Ó o rio lá embaixo Aqui outra parede Tejouro manual, ó Veja a dimensão Onde essa Se você for calcular Se for botar um nível aqui Vai dar isso mesmo Tô em cima Ó A parede vem todinha aqui, ó Tô em cima dela Ó o pé de cajato Que nasceu em torno dele Monstruoso, ó Pronto, aqui Você vai ver melhor Essa dimensão agora Lá tem um sangrador Vou mostrar a você Olha aqui embaixo Ó Tô em cima da parede Olha a construção Eu vou descer ali assim Pra você ver E aqui eu tô em cima da parede Aqui tinha outro sangrador também Aqui, ó Outro vale aqui de água Que a água descia também Tinha uns dois lados Olha a dimensão Eu tô Um bambu Lá embaixo O rio é lá embaixo Olha a dimensão A parede isso aqui tudinho Vai ali lá embaixo Vai descendo Mas deixa eu ir mais Mostrar Vamos mostrar tudo Veja cada tijolo manual Foi feito isso daqui, ó Olha a intensidade Dos tijolos manuais Que tem, ó Cara, uma coisa Muito bem feita Muito bem feita mesmo E O tempo castigou aqui, ó Tô em cima de uma construção Olha, beleza Todo rebocadozinho Aí vinha até aqui E pega a ramagem O morro Aí lá embaixo Isso aqui é tudo Alagado de água Ó Agora eu vou tentar descer aqui Pra mostrar Vou descer por lá Que é melhor Pra mostrar a você Agora A intensidade Da Da construção Olha isso Foi um pedacinho Que eu mostrei Naquele lado lá E aqui eu tô andando Por cima E com o tempo Aterrou-se aqui, ó Aterrou, ó E não era tudo assim É, deixa eu mostrar A altura aqui A você Vou orientar Pra o vidro Não ficar muito longo E muita bem Depois eu vou até Vim pegar a veca Aqui Pra botar nas caqueiras Deixa eu descer aqui Pra você ver O meio do mapa Ó Ó Olha onde eu tô Em cima Aqui Quando eu tô descendo Era a parede central Da barragem Eita Isso é caindo Deixa eu descer aqui Ó Aqui você vai ter uma dimensão Do que era isso aqui Ó Deixa eu descer aqui É muito alto Aqui você vai ter Uma dimensão Que era isso aqui Ó Por tantos dias Ó Veja A dimensão Dessa construção No meio Da mata Perdida Construção Enquanto eu Você vai ver No meu canal Eu chamo de açúcar Um poço Sozinho Tá E a peixe Veja A dimensão Dessa daqui Ó Aí você vai ter Uma dimensão Dessa aqui Agora Olha a altura Que eu tô Tô embaixo Veja a altura Que é isso aqui E você viu No passeio no rio Ó O tempo Desgastou Muita coisa Mas tem muito Tijolo manual Ó Que parede linda Um ciclo Arqueológico Lindo Ó Quantas pessoas Não construíram Aqui ó Veja aqui embaixo A magnitude Da construção Ó Show de bola As avegas Tudo crescendo Nela Então é isso aí Galerinha Isso aí Pé da Céu Mostrando As antiguidades Que tem na mata Perdida Ó Magnitude Ó Onde cresceu O pé de caixão Mesmo ali Onde passa água Então Ó Ó Ó Ó o franco Ali ó Da construção É isso aí Ó Cansei Vim Pra mostrar Veja Você viu a distância Que é de um lado A outro O tempo foi Desgastou E continua Desgastando Né A tendência é essa Então é isso aí Galera Tô Aqui É Onde passava Aquele rio lá A água corria aqui Lá no outro lado Onde tava o rio Eu vou mostrar A você Eu tentando Tomar banho Água corria Aqui no outro Aqui as pedras Água corria Aqui descia Pela vazão Vinha E ia embora Por aqui Como Abandonaram Acabou-se Aí o que é que acontece Os mudou de fluxo Tá lá E tem essa construção Imensa Perdida Então é isso aí Galera Vai te inscrevendo Aí no canal Vai dando teu gostei Vai nos apoiando Tá saindo mais vídeo Aí Pra você ver A riqueza que tem Aqui em Corva de Alça Na mata de Corva de Alça Dentro da mata fechada mesmo Valeu Obrigado aí Tchau Tchau Obrigado.